Galera, beleza? Vamos ver mais um vídeo de hoje Trazendo um vídeo aqui pra vocês com o facecam Finalmente alguma coisa, né? Diferente aqui no canal com o facecam Só que, tipo, a câmera tá aqui O monitor tá aqui, então eu vou estar olhando pra cá Vai dar pra perceber a diferença Vai dar pra perceber a diferença, vai dizer Desculpa, eu digo ali que eu tenho que agora tenho Um novo brinquedinho aqui Aí é difícil posicionar, mas eu vou dar o meu jeito Se vocês um dia Vocês vão descobrir o que é esse brinquedinho, tá? Um dia, tá? Estamos aqui com o vídeo de kart E ainda não entrei na sala Vamos escolher uma sala aqui, peraí Animais, geral 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 4, vamos lá Vamos lá Continuar a jogar Vou lembrar novamente Entrei Quem tá ganhando, ó É 11 pontos Então acho que... É... Qual é o nome? Galera, não sei o que é Madeira O que é isso, gente? O que é isso, gente? Marceneiro Marceneiro O que eu coloquei? Galera, eu só não quero youtuber que pego E atendo o pessoal do whatsapp Não deveria Que é inútil, mas Beleza Marceneiro O que eu coloquei? Não, me diz O que eu coloquei? Deixa eu até o chat do que tá Buzinando lá Não tá pra mim, não Dona do... Dureteia Vamos ver Zero ponto Balde Pelo amor de Deus O que é isso? Oxi Cafeteira Suco Jarra 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 Vamo lá, vamo lá Manda ver É demais É demais Galera, vocês não tem noção O que é morar em São Paulo Com calor infernal E tem que gravar com isso aqui Porque a preguiça de mudar de roupa É maior, então Tô pensando na musiquinha Desculpa São dois reais, tá São dois reais Não tô sentindo Eu já vou ter colocado na minha mochila MRS06 O que é isso? Dez letras Hã? Gente O que é com dez letras? Alguma coisa de lã Novelo Novelo De Lã Nossa Vamos combinar, né? Novelo de lã O doido tava jogando E veio Qualquer Coyote Eu Coyote Pá 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 Nós fomos os primeiros a acertar Nove pontos A gente vai virar Não, mentira A gente não vai virar Porque a gente já tinha começado O partido Tá calor pra caramba Como que eu tô aguentando? Não sei Deve jogar pra ele jogar É É Se eu acertar a primeira essa Eu acho que eu vou Nunca tá isso Nunca tá isso Legal O que é isso? Opa O que é isso? É Oxe Dez letras Gente, o que é isso, galera? Apresenta aí Desesperados É Isso Aqui Muito Luba Galera, não sei Ai, ai Binge What? How? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Molho shoyu Como é que alguém acerta molho shoyu? Pelo amor de Jesus Christ Molho shoyu Como é que o cara acertou molho shoyu? Acho que tinha uma coisinha de molho shoyu E assim pra dele Por isso que ele soube que era molho shoyu Não é possível Rosa Bolsa Deseis pontos Manda lá, manda ver, manda ver, é demais, manda ver, é demais, manda ver, é demais, manda ver, é demais, manda ver, é isso aí, acaba com ele Todos acertou? Todos acertaram Tá, acho que é a próxima Deja em arte Vamos lá, manda ver, manda ver Vamos lá, manda ver Oxi O que é? Rei de copas Rei de copas Não é Cara, o que é isso? Não, agora é sério Não sei o que é Putz, folha de... Não, não é isso Tadica, fio Só os dois Bão, então acertaram Bão Cara, o que é isso? Saiu capiroto Maconha Olha, olha o vermelho Isso aí não é de Deus, não O que é isso, gente? Capiroto Tem que colocar aqui o piroto Erva doce, cara Erva doce Olha as coisas que eles colocam, né? Erva doce Galera Ah, galera Não dá Não dá Galera 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 Não dá Não dá Não dá Resenha, galera Vocês vão ver já mais, ó Boa, né? Boa, né? Onde é o pai doce Deve... Não, mentira Essa parte doce Deve que não Passe aí em festa também Bro Desenho em uma rodada Ó, ó, ó Ó, ó, um spoiler Um spoiler Ó, ó, ó Pronto Um spoiler Ó, um spoiler Não, mentira Nesse Caramba, sou eu? Dependendo que eu for Eu também Eu também vou falar Beijo Garrafa Tá, fácil É, aqui Acende Desenho em um negócio Aqui 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 Se não souber que isso é uma garrafa Eu vou matar Porque Peraí A interpretação ficou feia Aleluia Senhor Aleluia Ó, é uma garrafa Tá Ó, garrafa Faz assim Faz assim Faz assim Aí aqui Tem o rótulo Da garrafa Acho que todo mundo já acertou Gente Por que eu tô aqui ainda? Tá Você pinta de vermelho Porque é Coca-Cola Eu gosto de Coca Ou Pepsi Eu também gosto de Pepsi Mas Coca Não tá na preferência Entenderam? Coca Ainda Apaga aqui Termina aqui Ó Aqui Ó Puuu 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 Come aquela Isso aqui É uma garrafa Ó Garrafa Garrafa Tem a jarra Também Que também é conselho Garrafa Garrafa d'água Não vou escrever Cachaça Vodka Vodka Mar Mar Oceano Baleia Golfinho Golfinho Não foi a primeira Mas dá pra quebrar o gaio Uuuu Cuidado de cabeça pra baixo Uuuu Eu acho Não sei Marcos Mine Esse daí vai sair no Minecraft Galera aí Falando nisso Eu estou montando um mundo muito feroz Do Mine Eu acho que vocês vão surpreender a planta dele Tá ali no canto Eu não vou puxar senão vai derrubar tudo Mas Vai ficar muito louco Esse mundo Vocês vão saber em que vai ser baseado Vocês vão saber o que é Primeiro eu estou fazendo a parte tipo redonda Comprar depois essas coisas dentro Vai ficar bem da hora mesmo Não vai ser realmente Sabe em que vai dar muito Focke em trabalho Pra caramba Negocinho muito grande Essa coisa ocorreu esse ano E Deixa eu ver aqui mais E São É uma coisa Que um certo público curte muito Aí vocês né Taís com 50 Oxe Por quê? Não 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 Ele escreveu Taís com 50 Ele não estava dando E aí Como se diz Esqueci Esqueci Foi mal pra ter Sopado no canfone Não 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 Quem nunca jogou Guard Que o Guard Ah Falando isso O link do Guard Que vai sair Na descrição Do vídeo Então vocês passem lá Modes 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 É mouse Mouse Ó Viajei Modes 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 Oxe gente Cadê Modes 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 Ah é Puts Qual é o nome disso aqui Qual é o nome disso aqui É Gamepad não Qual é o nome dessa bosta Esqueci É Antes Gosto de mouse É Cara Qual é o nome Cara É Uma dessa bosta Aqui Qual é o nome É Puts Mouse Cara Sem chance Esqueci É Puts Pior que o nome Tá escrito Mouse Pente Cara Mouse Pente Pior que era fácil O cara já ganhou ali 102 pontos A gente vai jogar Essa partida Aqui Vai acabar Mas aí A buga Vai Porque Aí vai ter outra partida É Putz Porro Dois Como é que Tcham É Qual é o nome disso É Putz Qual é o nome Disso Cara É Sei lá Qual é o nome Disso Gente Tá Teti Tatu Teti Tchó Tchititió Tá Não Tatu Não dá Cara Golfinho Pessoal Que eu não entendi Desenho Fica T Tompeira Tompeira Eu devia saber Quarta-feira Eu precisei virar uma tompeira Sério galera Eu acho que eu saí Desculpa Saí do foco da câmera Porque eu não sei Vira um pouquinho Porque eu acho que vocês estão vendo o monitor Ó Spoiler Nossa Que limitação Tem um fio aqui Conectado É o PS2000 Olha lá embaixo Na Na sala Vamos lá Vamos lá Manda ver É demais Dez letras Tá Para 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 raios Para raios Para Raios Para raios Cara O que que eu Esqueci o que Para Para Raios Para Para Raios Cara Para Raios Cara Eu tô Esqueci o assunto Em algum lugar Para Raios Nem com a certeza Para Para Nem o Google ajudou nessa Nem o Google Valeu hein Google Também te amo Se o cara Acertar Esse Ele ganha Vamos lá Doroteia Sei lá Não sei Bom Nossa Se eu acertar Calma Discículo E ele já ganhou Ter Triste Gente O que é isso Tattoo Cara O que é isso Chosinho Triste Não é Cara Eu tentei Cara O que é isso Negócio Com amor Cholo Decepção Faz logo Balão Para mim Traído Traidor Dura Traidor Traído Traído Chifrudo Eu vou estar colocando O que é isso Não é sério Três pessoas Acertaram Traição Atraição Trauda Trair Então galera O vídeo Vai ficando Por aqui Eu sei Que eu não ganhei Era o meu Benito Ter ganhado Mas vocês viram Que eu já tinha começado Tinha um 11 pontos Enfim É Eu vou Estar gravando Outro vídeo Agora Então Provavelmente O meu terceiro vídeo Vai estar sem voz Então Deixe seu like Aí Favorite Compartilha Nas suas redes sociais Vamos chegar aos 100 inscritos Que aí No 100 inscritos Traz meu especial Traz meus amigos Aqui pra minha casa Jogando Slenderman Ou seja Vai ser muito Divertido Então vocês viram Que esse vídeo Foi um pouquinho mais produzido Então eu quero O seu like Aí pra apoiar Pra fazer mais vídeos Assim Facecam E o PC E provavelmente Vai ter só fechado Na Gartic Mas como que eu Vou ter que deixar Em geral Mas enfim Isso agora não importa Eu vou resolver isso Na edição Então você Fique por aqui Um abraço Tchau Tchau Tchau